Com a alegria nos reunimos para a solidariedade do Sagrado Coração de Jesus, com celebração que nos revela o amor infinito de Deus por nós. Somos todos os sagrados ao Senhor e amados por ele desde sempre. Sua palavra hoje nos convida a aprender do seu Filho, a nos amarmos também em todos os atornos. Apoiando solenemente a imagem do Sagrado Coração de Jesus, em seguida os leitores, ministros que servirão ao altar e o Padre Deus que presidirá essa celebração. Cantemos. Apoiando solenemente a imagem do Sagrado Coração de Jesus, Apoiando solenemente a imagem do Sagrado Coração de Jesus, Apoiando solenemente a imagem do Sagrado Coração de Jesus, com celebração do Sagrado Coração de Jesus, Apoiando solenemente a imagem do Sagrado Coração de Jesus, Apoiando solenemente a imagem do Sagrado Coração de Jesus, a imagem do Sagrado Coração de Jesus, Apoiando solenemente a imagem do Sagrado Coração de Jesus, Glória a Deus, Senhor. 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 Francisco, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. 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 E Deus, Senhor. Glória a 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 Deus. Glória a Deus, Senhor. 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 Glória a Deus, glória a Deus, Glória a Deus, Senhor. 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 Glória a Deus, Senhor, Glória a Deus, Senhor. 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 Glória a Deus, Senhor.